Nossa, aqui tem a Mega do Milotic. Mano, se eu botasse o Milotic no meu time, meu time ia virar quase todo de tanque. Não, velho. De novo esse cara aqui, xarope, velho. Vai tomar um Hydro Pump aí. Nossa, ele tem uma Barry. Então agora tu vai tomar um Hydro Pump. Ah, não deu menos que eu esperava, mas... Morreu. Morreu pra mim. Também errou o golpe. Bora morre aí. Finaliza com Aurora. Nossa, ainda bem que eu não bati com o Hydro Pump, que eu acho que iria absorver meu golpe. Nossa, pra que gritar, velho? Mano, pra que gritar os golpes, velho? Sai fora, tio. Vou usar o Dragon Dance normal. Porque ele não consegue usar o Hydro Pump. E agora eu vou bater com o Crunch. Aí. Waterfall. O bicho tem aquela habilidade que ele fica mais rápido no Sandstorm, velho. Ele tá mais rápido que um... Dragon Dance, meu. Nossa, ainda bem que eu consegui dar um dano nessa Mega aí, velho. Mystical Fire. Matou. Esse daí... Vou dar um Strength Sap nele. Ah, trocou. Ah, mano. Poison Hill. Não vou dar dano suficientes nele. Ah, dou sim. Baixou a defesa dele. Dou sim porque baixou a defesa. Eu vou me curar antes aqui, ó. Morre aí agora. Trocou. Mais um Strength Sap. Mano, tu não vai me matar, cara. Desiste. O Avatar é God, velho. Não consegue matar ele, velho. Desiste, desiste. Me dá esse HP aí. Agora toma ali. Não, vou me curar de novo. Não vai me matar, velho. Mano. O Avatar é muito God, velho. Tá louco, velho. Batalha em dupla? Vamos. Deixa eu ver. Vou mandar o Ninjó. Apesar do... Do achar que o Goomer... Seja mais forte. Só por ter mais... Pra ser dragão defender melhor. Ah, vamos lá. É. Eu vou precisar do... Do Caeiro pra botar o Shurra, velho. Já vi, já. Bom, vamos dar um Mystical Fire aqui. É, mano. Vou precisar. Vou precisar, mano. Nossa, velho. Que que é isso, tio? Matou? Matou? Tomei um Intimidate. Não vou dar dano nenhum. Tentar usar um Dragon Dance. Não deu pra usar o Dragon Dance. Morri na hora. Vou matar esse bicho aqui. Morre aí, tio. Não. Botou pra dormir, velho. Aí, acabou. Aí, um Bullet Punch. O cara, acorda, pelo amor de Deus, cara. Morre. Mano, não dou dano porque tá com esse Sol, mano. Vai Drop Pump não levou, velho. É, eu vou precisar. Botou. Botei pra chover. Será que esse Crudile vai tomar dano pra água, velho? Vamos, vamos, vamos fazer um teste aqui, rapidão. Nossa, mano. Acho que já encheu de status aqui. Já deu Burn. Tô pra dormir. Tá, eu quero atacar, ó. Se for possível. Bem que o Crudile tá arrebentando ali, mas... Gostaria de atacar também. Nossa, o Crudile, bando. Foi só fazer a chuva aqui. O Crudile fez a boa, velho. Dá um Drop Pump aqui agora, né? Se eu for cuidar aqui. Ah, consegui dar um pouquinho de dano antes. de morrer. Mas só a chuva já fez a boa. Aí. Vamos de Thunderbolt nesse Crobat. Cara, botou o Avatar pra dormir, velho. Eu não consigo atacar, mano. Agora esse Camelo vai chegar e vai botar o Sol. Ah, não. É um Round 1. É Mega, é isso? Se for Mega, ferrou, velho. Vou ter que dar um Mystical Fire, né? Dark Pulse no Metagross. Arrebentou ele. Mano. Gostaria de acordar também. Queria bastante. Nossa, olha o Rock Slide, velho. Rock Slide aqui. Tem muito dano, velho. Cara, o problema é que eu não consigo... Nossa, é 2 Mega, velho. Nossa, olha o dano do Aerodactyl, maluco. Ainda... Mano, ainda deu Flint no Round 1, velho. Nossa, Aerodactyl God, velho. Aí acabou pra ele. Olha o Brave Bird, mano. Não vai me matar, tio. Aerodactyl God, velho. Mano, levou todo mundo. Eu só fiquei ali olhando, só. Cara, essa luta aqui... Tá maluco. Muito absurdo, velho. Ó, bicho me dando Energy Ball. Ah, se eu começo com o Caeiro, ela dá Energy Ball. Bom saber. Vamos, 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 um Burst, então. Morrei. Beleza. Close Combat. Não tem problema. Não Play Rough. Por que que esse bicho dá tanto dano, velho? Alguém me explica isso. Por que que esse bicho dá tanto dano? Ó, o Stringed Sap aqui. Errou. Ah! Errou, maluco. Dá um Psych aqui. Tomar mais um. Aí. Ludiculo vai dar um Giga Drain agora. Vamos botar Guma. Vou dar um Slug Wave. É, tá se curando muito. Tá o Carp aqui. Dá muito dano, velho. Dá muito dano. Dá um Taunt pra esse bicho não conseguir soltar. É muito dano que isso aqui dá, velho. Franchi. Morreu. Porque o Siludiculo dá um dano absurdo. Dá um Slug Wave. Agora ele tá se curando mais ainda porque eu fiz chover. Morre, cara. Morre. Ah, sai fora. Ela não vai tentar me matar, ela vai usar um Calm Mind. Então, vamos trocar pra Zulona. Vamos lá, né, velho. Usou um Calm Mind. Vamos de Liquidation. Se ela não me atacar... Dá. Matou. Baixou a defesa antes. Nossa, morreu esse bicho, velho. Agora tem isso aqui ainda. Meu Deus. Errou. Toma ali. Toma ali. Agora vai, mano. Agora vai dar, velho. Agora vai. Thunderbolt. Morre. Nossa, velho. Cara, eu fiquei quase uma hora pra passar isso aqui, velho. Sem mentira. Tá maluco. Ah, sai fora, tio. Não é muito forte, cara. Agora essa batalha aqui provavelmente vai ser mais difícil ainda. Que dúvida, né, que ele vai começar com o Kyog. Que dúvida. Não, cara. Para de usar Calm Mind, velho. Eu não aguento mais isso, tio. Não, Calm Mind não. Bicho, tem Thunder. Tá maluco. Bicho, tem Thunder. Deixa eu ver se eu usar um PAUNT aqui vai mudar muita coisa. Eu acho que é bom. É, deu o Thunder direto. Nem ligou pro meu TAUNT. Vamos do Thunderbolt aqui, então. Dá um Recover. Aí, Thunderbolt. Mais um Recover. Aí, morre. Beleza. Olha o Wrath. Vamos de Thunderbolt. Não, tá tranquilo. Sossegado, dando o bicho. Tranquilão. Errou. Morre aí. Fala a boca e fica quieto. Ah, esse bicho vai me dar Thunder também, velho. Não. Sabia, velho. Tá bom. Começar atacando aqui, em vez de usar TAUNT. Sei que ele vai começar dando Thunder. Vamos começar no Crunch. Ah, aí quando eu decido que eu vou atacar, ele... Ah. Morre aí, meu. Tá maluco. Waterfall. É, sabia. Play Rolf. Errou. Morre aí. O problema é que eu sempre perco um Pokémon toda vez que eu preciso... Toda vez que ele lança um novo. Toda vez vai morrer um meu. Um de Boom Burst. Vamos ver quanto Boom Burst vai tirar. Nada. Foi isso que tirou nada. Tá bom, né? Então tá tranquilo. Beleza. Ah, tomou um Poisonzinho. Acho que dá pra me levar aqui. Vou ficar me curando. Morre aí. Me curar de novo. Morreu e eu tô full. Não. Ah, eu tô sem o Dragon Pulse, velho. Vou trocar pro Avatar de novo. O Avatar vai fazer a boa agora. Thunderbolt. Não sei que não vai dar dano. A ideia não é dar dano. A ideia é que paralise. O dia, né? O dia paralisar aqui, graças a Deus. Tomando o Thunderbolt de novo. Ai, cara. Paralisa, pelo amor de Deus, cara. Vou ficar sem Thunderbolt. E não vai paralisar esse bicho. Aí. O bicho tem a Hidratation, velho. Que demais, velho. Que demais. Tem Sleep também. Troca pro teu... Aí, trocou pro Sharpido. Tô mole. O problema é que eu não mato isso aqui. É só o meu problema. Vamos ver o Aurora bem quando eu tiro. Negativo o dano também. Tá cruel. Sou o Sword Dance. Nossa, o bicho é físico. Meu amigo. Desce teu ataque aí. Psyche. Mais um Psyche. Vou vir por A também, velho. Tá, acho que só tu que se cura? Vamos lá. Aí, morreu. Só sobrou a Gudra. E vai morrer pro Struggle. Eu não tô nem aí. Vai morrer no Struggle. Pergunta se eu tô ligando. Eu vou ficar sem PP. Tu também vai. Aí. Começou a dar Struggle. Pergunta se eu tô ligando. Dois Struggles, velho. Olha que lindo. Como é que acabou essa luta. Ah. Não derruba o Avatar, velho. Não derruba. O Avatar é God, velho. Não derruba o Avatar. De jeito nenhum. Não derruba o Avatar.